Música Alô, alô queridos, bem vindos a mais um vídeo neste canal, bem vindos a vida de Tata, bem vindos ao vlog Você caiu neste canal de paraquedas, aproveita pra se inscrever, eu costumo gravar vários vlogs É que eu tava de férias, mas agora eu tô voltando, então se inscreve Eu sou a Tata, aqui é a vida de Tata, deixa o like nesse vídeo e bora Tem muito tempo que eu não gravo vlog pra esse canal, hoje é sábado, dia 4 de maio de 2024 E eu estou nesse estado porque eu tô gravando resenha, vídeo de primeiras impressões e tal E aí eu lembrei, falei, caraca, eu ia gravar vlog, tô começando agora Eu tenho a sensação de que eu preciso começar nos vlogs a apresentar mais as coisas que estão ao meu redor Porque eu sempre acho que quem tá assistindo já me conhece, mas às vezes você não me conhece, não é mesmo? Enfim, tô aqui gravando, vou colocar vocês pra acompanharem um pouco, hoje é dia de pastel Todo sábado é, talvez a noite a gente saia também, não sei, eu tenho algumas coisas pra fazer Tipo, o buço, talvez seja uma coisa de espadeio, um negócio assim Beleza? Então beleza, tô usando um creme que eu acho que vai dar bom Vou posicionar vocês aqui, ó Eu tô gravando aqui, ó Eu acho que é um bom setup A câmera tá aqui O microfone aqui E as coisas que eu vou usar estão ali em cima da cama Então fica aquele fundo assim, ó Eu particularmente tô achando maneiro, acho que vem aí Eu não tô pegando mechas tão finas, tá bom? Então também isso pode interferir no resultado, né? É porque meu cabelo tá ficando tão de boa, assim Tá saindo tão fácil de desembaraçar e de fazer vitagem Que eu estou confiante de pegar mechas maiores E é aí que mora o problema depois Depois eu fico... Se você usa a câmera pra gravar Você tem... Tô falando com vocês aí, ó Você tem que já deixar sempre uma bateria carregada Porque às vezes no meio do negócio Tipo assim, tem quatro pontinhos, que é o máximo Daqui a pouco foi pra dois Daqui a pouco... Assim, rápido, sabe? Então já deixo carregada Uma bateria, ó Tá vendo? Agora sim, ó Tá vendo aqui? Quatro pontinhos Mas agora fica bastante tempo Eu tenho esse tripé aqui Que vem com esse suporte, tá vendo? Aqui Aí eu posso encaixar Tanto esse do celular E aí eu consigo gravar assim na horizontal e na vertical Ou eu posso simplesmente Rosquear ele aqui, ó Na câmera E ele fica firmezinho Conecta o microfone Conecta o microfone Na câmera Toma viradinha assim E bora continuar Aqui eu sinto um pezinho Ó, tá vendo? Talvez eu não preciso usar o secador Embora eu goste muito mais De todos os resultados Quando eu uso o secador Mas se eu usar Eu volto aqui E conto pra vocês Tá bom? E aí? O que vocês acham? Agora eu sempre falo Pra comentarem nos vídeos Ah, comenta tal coisa Se você acha que tal coisa E agora eu tô sem criatividade O que eu posso falar pra comentar? É... Às vezes tem a ver Com o que eu tô gravando E às vezes não Às vezes eu falo qualquer coisa Vamos ver Já volto Já estou pronta aqui Pra ir comer o pastel Assim, ó Tranquila E vou de chinelo Desde a Denise abomina Que eu saia de chinelo Mas, minha querida Minha unha estando feita Vou pra qualquer lugar Meu pé estando limpo Sem estar rachado Acabou essa vida Porque a gente tem esse negócio Ai, tem que ser arrumada Ai, tem que ser... Não Chinelo é estar arrumado também Chinelo limpinho Pé limpinho e fé Não tá tão hidratado hoje, não Mas é o que tem Assim Ah lá Ah, tá bonitinho ainda Eu acabei de postar um vídeo Pros membros do canal Porque quando chegam os recebidos Aqui em casa Primeiro eu mostro lá no clubinho, né Nada mais justo Aí eu mostro lá Pergunto qual que Querem que eu teste primeiro Ainda não fiz essa pergunta lá Mas eu acabei de postar E aí eu tenho que Fazer aqui, ó Gente, pelo amor de Deus Ontem eu fui... Olha isso Se a câmera frontal Se a câmera frontal tá pegando É porque a coisa tá feia, tá? Olha isso Meu Deus do céu O nariz tá precisando de uma limpeza de pele Mas eu acho que eu vou só colocar aquele adesivinho assim Aqui, horrível Meu Deus Eu ia passar mais pro... Vou passar mais pro torsular Calor Tô usando esse da princípia Já mostrei ele aqui Tem um videozinho aí E ele é muito, muito bom Tô gostando muito Me perguntaram sobre oleosidade É que não é uma coisa que eu... Me preocupo tanto Porque eu gosto do vício da pele E a minha pele não é tão oleosa Ela é meio normal, sabe? É... Mas eu acho ele tão sequinho Que eu acho que pra pele oleosa Vai ser legal Como que a gente vai mesmo? No seu carro? Golpista Ou no meu? É no seu Mas a gente pode ir no meu Quer ir no meu? Era bom, né? Golpista É que eu tô gravando, Daisy Pensa bem É Eu tenho que gravar Você tá gravando esse momento do golpe? Eu tô Ah, tá Porque o combinado era de ti, não sei Não teve combinado nenhum Teve combinado Cadê a Denise, cara? A Denise não tá Você é testemunha Não tem testemunha É sua palavra contra a minha É, me respeito Esse aqui fica... Aí, ó Melhor O máximo que eu faço é Botar pra trás E também não gosto muito Quando cobre minha sobrancelha Quando fica assim, ó Um dia me perguntaram no Instagram Por que que eu uso óculos aqui? Aqui, tipo Não sei se a pessoa achou Que eu queria afinar meu nariz Não, é só porque eu não gosto dele aqui, ó Olha que feio Não Tem que ser aqui Aqui eu acho mais E aí, tipo Pra tirar foto Eu coloco mais ainda Assim, ó Que eu acho uma coisa mais conceito Mas eu uso ele aqui Olha aqui, meu pai Ele fez aniversário ontem Quantos anos o senhor fez, pai? 72? Sério? Exatamente, correio Pensei que era mais Eu tô falando por aí Que o senhor tem uns 75 Eita Brincadeira Era pra ser igual Sorvete, galera A gente sempre vem aqui Comer aqui Mas agora eles estão Fazendo um estoque de picolés Hit Aqui é muito quente Deus é pai E tem um ventilador bem aqui Eu vou ensinar Eu gosto de cantar inglês Tudo errado É muito mais prazeroso Parece Oi, vlog Dei uma arrumadinha aqui Porque eu tava gravando Esse vídeo De como fazer Esse delineado aqui Muito, muito fácil E aí coloquei um lookzinho Tipo básico Tô com a mesma calça A calça tá aberta Porque eu quero ir no banheiro Vamos ver se dá pra ver Eu tô assim Muito simples E eu tô com a mesma papete De sempre Coitada Tô morrendo de calor E graças a Deus Que me deu fome Porque geralmente a gente vai No pastel à tarde Come muito E aí não sente fome Que lindo esse brinco, né? Eu ganhei Achei top Olha Enfim E é isso, gente Chegamos aqui no restaurante Diga oi, Denise Você me ofereceu Denise venceu em bolsa Por que, Denise? Por que o coleiro tem bolsa Olha o tanto de coisa Que ela tirou do coleiro Só pode tirar esse prato Aqui também Olha lá o tamanho da bolsa Que ela tirou do coleiro Geralmente quando a gente come Eu já falei, né? Quando a gente come pastel Demora pra gente sentir fome Mas na hora que a gente chegou aqui Que o cheiro Olha A luz do vombrigo Eu já vou mostrar o nome Nossa, tô falando nada com nada Vou mostrar o nome do restaurante Que a gente tá Pronto? Caramba, velho Tá desesperada Eu quero comer Eu quero comer No shopping Pra não perder o costume, hein, galera Pra não perder o costume Nossa, eu tô quase batendo no... É... No negócio Sempre que eu gosto de embalagem Da salão online Eu quero comprar Eu acho tudo muito bonitinho Ainda tô de casa Viemos aqui só pra isso Olha como eu deixo o quarto, gente Ai, que saco Agora eu vou ter que arrumar Tava gravando um vídeo aqui Falei pra vocês, né? Que eu tava gravando um vídeo Desse delineado Só que deu tudo errado Eu vou ter que gravar ele amanhã de novo Porque eu tava com a boca toda suja de... Protetor labial, sabe? Ficou uma manchona branca aqui Ai, que triste Queria ir pra igreja de manhã Amanhã, mas eu tenho pouca coragem Então acho que eu já não vou nem me comprometer Vou me comprometer Em ir tarde De noite mesmo Fé Bom dia, vlog Domingou Eu estou horrorosa Eu acabei de levantar É meio dia e pouco Ai eu coloquei ali O macarrão pra cozinhar E agora eu vou fazer um skincarezinho aqui Tenho que trocar de roupa Mas eu tô com preguiça Fazer um skincarezinho Porque ontem Eu passei corretivo Depois eu passei um pó aqui Na verdade, na hora que eu passei o corretivo Já tava essa região Seca, seca, seca Minha pele é meio assim Às vezes Vou usar Essa água termal Depois eu vou usar Esse ácido hialurônico Que é pra peles mais maduras E eu adoro ele Ele é bem líquido E aí depois Talvez eu passe um creme de óleos E O meu produtor solar Que tem sido O meu favorito O meu favorito De vez em quando eu apareço aqui falando que Ah, tô testando tal coisa nas vacinas e tal E tem época que eu simplesmente deixo pra lá Essa é uma época que eu estou tentando mais uma vez Dar uma leve clareada Mas é tudo assim, tipo Ah, testo por algumas semanas Não funcionou Ou me causou algum desconforto Eu paro, né? Enfim Minhas axilas são sensíveis, assim Não sei por quê Vou continuar de touca e tal Quanto eu faço ali o macarrão Vou achar um vídeo pra eu assistir Ontem eu no TikTok vi uma Gente, tô muito feia, né? Eu vi uma fruta O moço experimentando uma fruta Que ele falou que é mangostim Mas eu vi algumas pessoas falando que é mangostão, pai Tem mangostão também Ah, é outra? É, é maior Aí o pai comprou Mas qual que é? Ah, eu ainda não comi, vou comer E o senhor já tinha gostado? Não E diz que é rica em tudo que é tipo de vitamina Ah, é? É Eu falei, então não precisa comprar Se é ruim, né? Não, eu não falei que é ruim Eu falei que eu não gostei Ah, então Ele falou, ele comprou mesmo assim Então a gente vai ver daqui a pouco Temos aqui a minha mãe também Mãe, qual fruta a senhora já beliscou hoje? Ai, todas Olha lá Aqui é uma família de beliscadores Eu já chupei abacaxi, já chupei uva Tava aqui chupando uva E é sobre Meu pai come E é muito 10 Meu pai come o abacaxi Eu não sei o que Eu não sei o que A luta é grande Agora a gente tá ficando esperta E tá comendo também Porque já que ele come tudo antes do almoço Né, mãe? Se bobear, a gente fica assim E eu como boa filha de pais beliscadores Hummm Gente, hora de comer um negócio aqui, ó Meu pai tá aqui Vou gravar Dizem que essa quantidade Tá vendo isso daqui? É a quantidade de gominho que tem Sabia? Sabia? Tá bom então Pois é Aí corta aqui, né pai? No meio No meio? É Até se tiver suco Vai pegar Não sei não Pai, eu já vi essa fruta Pai, já comprei Já comprou Eu tava não comendo Tem que levantar mais Você tava não aparecendo Claro que tá É docinha Você comeu? Hum hum Eu já comi Não é doce não Não tem gosto de nada Tem doce sim Um tiquinho É diferente Hummm Mas não é uma fruta que seja deliciosa Dá pra comer Tchau Boa? Uhum É ruim Não é ruim Não é ruim não Eu até falei pra Rita Eu vou levar Porque a Tata Viu na internet ontem Até achou a boa Mas eu não vou aceitar esse negócio Eu achei gostoso E o dia que eu levei O dia que eu comprei Era uma pitalona Assim, ó Hum Como é? Mangostão? Mangostinho Sei lá Mas o outro devia ser O mangostão Porque eu encontrei No outro dia Era granona Gostoso, galera É, não é super doce Também, né? O negócio não tem gosto de nada Isso aí, não Não, pai Mas não é igual pitaia Tem um saborzinho É, pitaia não tem gosto de nada Gostaram, galera? Gostou, pai, desse momento? Eu não Tá comendo um negócio no pé Gente, vou colocar vocês aqui agora Porque meu pai mostrou Essa laranja Do Paraguai Quem amou? Olha a cor É, mas é laranja Bahia Laranja Bahia do Paraguai Como que pode ser? Bahia do Paraguai Então, eu vi essa laranja Um dia Lá num sacolão Da roça Lá num coisa Aí hoje eu comprei Numa feira Quer pegar? Quero um guamo Desse aqui, ó Mas na Bahia é normal Não, não, só muito a cor Mesmo sabor? É Na cor Parece aquilo que o povo chama de toranja Nem conheço isso Gostosa, né? É melhor sabor, não é não? Não Não A outra é melhor Hum Você vê, ó Uma laranja Deixa a manhã assim E a casca é fina É Hum A senhora chupou essa laranja? Eu não chupei Ela não é uma cor assim Que cor que é mesmo? É a laranja mais forte Bem vermelha É Gostou? Eu gostou Já faz tempo Não tem caroço? Não É Bahia, ó Ué, laranja Bahia não tem caroço? Não Sabia não É isso? É feito em laboratório? É Não, ela é Tira o galho assim, ó E cola na outra laranja Não é plantada assim Ah, é? É, não é plantada assim Ela só achar ela muda Aulas Não sabia disso não Você não sabia que lá na Bahia não tinha caroço? Hum Hum Lá na Bahia a gente chama é laranja de encher Essa laranja pera a gente chama laranja de caroço E a outra é laranja de encher A laranja Bahia que tem da Bahia? É, você tira a casquinha dela e coloca no outro pé E nós sai da Bahia As plantas são laranjas lá Tudo é laranja Bahia Aí você chega nos lugares onde planta laranja Tem aquele, sei lá no mundo de laranja assim É tudo nos pés baixinho assim, ó Acabou a mitela desse tamanho que arrasta no chão Hum Delícia Vou chupar um sorvetinho Eu nunca vi Vou chupar um sorvetinho de cupuaçu Pra arrematar É Já que é fruta, né? Tudo fruta Quando eu tô viajando pra qualquer estado do Nordeste Eu adoro tomar um sorvetinho de cupuaçu Porque aqui é mais difícil, né? Eu não conheço nem o sorvetinho Sério? Quer? Eu não Oi, vlog Desculpa o barulho do ventilador Mas tá muito calor Agora já são Tô usando creme de olhos Agora já são 5h10 5h15 E eu decidi que eu vou regravar O vídeo que eu tentei gravar ontem E não deu certo Tomei banho Só que eu vou hidratar bem Minha pele e tudo mais Antes de tudo Porque ontem, nossa, ontem deu muito errado E eu não gosto da pele com a aparência de seca Porque onde você tiver uma micro linha que seja Ela vai marcar Saiba disso Eu não sou experta em maquiagem Mas, ó Isso é uma coisa da beleza que eu simplesmente sei Esse da Cera V é bom pra hidratar antes da maquiagem Que ele é bem grossinho Eu sinto que ele hidrata mais Vou hidratar meu rosto com esse Porque tá muito calor Esse aqui eu comprei na viagem Acho que ele queria ser muito um Neutrodina E não é, tá vendo? Ele é igualzinho Neutrodina Hydro Boost Só que eu paguei 4 euros, né? E lá fora Neutrodina também não é tão baratinho Tomei um banho bom Esfoliei tudo Ó, agora eu vou deixar aqui Vou ali tomar um cafezinho E já vou preparar as coisas aqui pra gravar Arrumar pra gravar Não sei que lado que eu vou gravar Mas, enfim Fala, meus queridos do vlog O celular tá escorregando Então não dá pra gravar muito aqui Eu acho que deu bom, hein? O vídeo do... O vídeo do... Deixa eu fechar aqui O vídeo do delineado Vou postar aí nos shorts também Então depois vocês olhem lá Deem um like Nos shorts sempre tem conteúdo também, tá, gente? Eu tento postar todos os dias Ou o máximo possível O caos é grande E agora eu estou indo para a igreja Assim Tô arrumada até demais E é isso Agora eu vou desligar Porque aqui eu tiro meu celular Que tudo tem limite, né? Tudo tem limite Gente, tô saindo do culto Eu sempre saio antes de terminar Porque eu vou buscar meus pais, né? Aí hoje eu não ia Porque meu pai ia sozinho Aí ele se vira Ele arruma lá as caronas dele Mas não Minha mãe decidiu ir Eu falei Vou buscar eles Só que eles vão numa igreja diferente Hoje, sei lá Enfim Daí antes Dava tempo de ficar Até o culto terminar E dava o tempo certinho Sabe? Era o tempo de chegar lá e tal Só que agora Eu não sei o que acontece Não sei se aqui tá terminando tarde Se lá tá terminando cedo Aí eu tenho que sair um pouco mais cedo Sabe? E aí é isso Todo domingo que eu vou buscar eles assim Eu peço pizza Mas hoje só se Só se Jesus fizer o milagre da multiplicação Se não Vou ficar devendo Gente Eu fui comprar absorvente na farmácia 33 reais Eu achei um absurdo Eu pagava 25 8 reais a mais Isso é um absurdo Isso é um absurdo Vou ter que ir no mercado Comprar, né? Aqueles mercados tipo açaí Não é possível Não é possível Não resisti Não resisti Oi vlog Segundo Tudo bem com vocês? Eu tô bem Vou colocar vocês aqui Hoje é segunda-feira Dia 6 De maio Era pra ter terminado o vlog ontem Eu não consegui Porque eu fui dormir tarde Tem umas coisas ali pra arrumar Tá uma bagunça Meu Deus, tão grande E eu acho que eu vou separar algumas roupas Porque lá na igreja Tá arrecadando coisas Que eles vão mandar pra uma associação Pra mandar lá pro Rio Grande do Sul Eu tô assim muito Nossa, eu tô muito assim Tipo Muito Nossa, sei lá Esse negócio do Rio Grande do Sul Me pegou de um jeito muito forte E aí agora Eu fico pensando, né? Eu tô postando vídeos no Instagram todos os dias Se você não me segue, vai lá me seguir Tô postando vídeos todos os dias E aí eu fico pensando Cara, é relevante postar um vídeo Em um momento como esse? E ao mesmo tempo eu penso É... Acredito que quem tá passando assim Por um momento difícil Não quer entrar na internet E só ver Tipo, relatos e relatos Sobre aquele momento difícil, sabe? Às vezes a pessoa quer se distrair Aí eu fico nesse limbo, sabe? Não sei E aí eu vou ver se eu tenho roupas boas suficientes Para serem doadas E aí quarta-feira eu levo pra igreja Vou separar algumas coisas ali E é o que eu posso fazer no momento E é isso, gente Se você mora aí nessa região que tá sofrendo Com esses alagamentos Eu estou orando por você Espero que dê tudo certo Que essas vaquinhas, né? Tipo assim Cheguem ao destino certo Que são as pessoas que estão perdendo tudo Isso é muito triste E é isso, gente Vou arrumar aqui minhas coisas Ai Preguiça! Tá muito calor E ao mesmo tempo que eu tô aqui reclamando calor Quero que faça um solzinho lá No Rio Grande do Sul Um solzão Pra ir ajudando aí essa água, né? Tem que parar de chover Pelo amor de Deus Oi, vlog! Acabei de sair do banho Meu cabelo tá até amassado Suando, como sempre Mas vai ser um hidratante Mais potente, assim Que eu não quero que ele saia na travesseira Então ele vai fazer o efeito dele aqui Eu vou passar um glitter aqui nessa unha Por quê? Eu fiz ela no mesmo lugar Mas com uma outra moça Eu acho que o top coat dela Não sei Já tá na hora de refazer, né? Mas eu acho que o top coat dela não era Sei lá Não foi compatível com esse esmalte Não sei o que rolou Sei que descascou Tipo, eu fui lá Ela passou E descascou Sei lá, deu meio ruim Mas tudo bem Aí eu vou tirar Tipo, só de mexer assim Ele sai, ó Um top coat que ficou lá na Como que é o nome? Na cabinezinha Enfim Aí eu vou passar um glitter em cima Porque minha unha tem que ficar bem apresentável Eu tô criando o hábito de Hidratar mais as mãos e as cutículas Ó, essa unha aqui deu ruim Várias vezes no salão Aí depois eu borrei Voltei pra arrumar Arrumou Tipo, no outro dia Ela já tava toda se derretendo Eu não entendi muito bem Mas é isso Fé Depois eu vou fazer Talvez semana que vem Não sei Né? No dia que aparecer dinheiro Né, igreja Mas eu vou passar um glitterzinho Eu acabei não separando ainda As roupas que eu quero doar Mas arrumei o quarto A parte que eu precisava arrumar Já comecei a editar os vídeos Que a partir de amanhã Que é terça-feira Eu já começo a postar normalmente No Instagram De novo, né? E é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog Nem sei se prestou muito bem Fazia tempo que eu não fazia Mas eu espero que vocês tenham gostado E se você gosta de acompanhar vlogs Se inscreve aqui no canal Se você gosta de resenha capilar também Se inscreve aqui Pra você não perder nada Um beijo Deus abençoe você Você é icônico Até o próximo vídeo E tchau